Olha só, um acidente envolvendo duas motos foi filmado por câmeras de segurança no centro de Aracatuba. Duas pessoas ficaram feridas e a gente tem as imagens. Vamos ver. É possível ver quando uma moto conduzida por um frentista de 24 anos avança o sinal vermelho e bate em cheio contra outra moto em que estavam mãe e filho. Todas as vítimas vão parar no canteiro central da rua. De acordo com o boletim de ocorrência, todos os envolvidos sofreram ferimentos leves. Um inquérito foi aberto para apurar a batida. O detalhe é que uma das vítimas que estava na moto que foi atingida ainda se levantou para conseguir socorrer a mãe que também ficou ferida. Por sorte, todo mundo passa bem.